Fico feliz quando você cruza a porta Já deixei tudo arrumado para o nosso cine pipoca Já deixei pausado na Netflix O filme que você mais gosta É tanto beijinho, é tanto chameguinho É bebê pra lá, é bebê pra cá É tanto grude e quem tá de fora Fala que é tanto amor que chega a enjoar Vem meu bebê, vem Gugu Dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra mandar Vem meu bebê, vem Gugu Dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra mandar E depois eu te coloco pra mandar Fico feliz quando você cruza a porta Já deixei tudo arrumado para o nosso cine pipoca Já deixei pausado na Netflix O filme que você mais gosta É tanto beijinho, é tanto chameguinho É bebê pra lá, é bebê pra cá É tanto grude e quem tá de fora Fala que é tanto amor que chega a enjoar Vem meu bebê, vem Gugu Dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra mandar E depois eu te coloco pra mandar Vem meu bebê, vem Gugu Dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra mandar Oh, 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 oh Obrigado.